O Fandango 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 Todas as cantadinhas, peludas e meninas O de rua é colombina, não é que a gente morirão Pastorinhas virandeiras na cidade Salva, casal, caro, mieta e cena o esforró Eia, 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 amoiada Eia, eia, o vaqueiro todo assim Eia, 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 and rencontra, car sono estremo Eia, 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 não é que a gente mora Eia, 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 eia Eia, 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 a gente zarazê Olé, olé, olé Manda Lua, sua regla, a 903, a glória Vi rada tinha contactado, minha volta O que o povo comparta o nosso nerd Tchau, tchau.